Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da prova de química da Fulvestre de 2023. Na prova de conhecimentos gerais, as questões de química estavam totalmente espalhadas pela prova. E hoje a questão que nós vamos assistir a resolução é a questão 58. Eu vou começar a leitura dessa questão grifando algumas coisas de maior importância. Em um estudo, pesquisadores demonstraram que a energia de interação E de SO3 com diversas espécies tem relação com a distância da ligação S dupla O, distância S dupla O, como apresentado na figura. Então a distância está no eixo X e a energia está no eixo Y. Ainda no enunciado, nos trouxe a energia da interação de uma espécie com a outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer a interação entre o SO3 e os compostos estudados X. Os compostos que estão aqui são esses que estão associados ao SO3. Então essa estrutura toda que está aqui é o que a minha questão chamou de X. como representa ao lado. Então está aqui X. Só lembrando que a distância SO está aqui, a distância S dupla O. E a energia da interação está aqui. É esse pontilhado que está aqui. Essa daqui é a energia. E agora nós vamos julgar os itens que a alternativa nos trouxe. Considerando essas informações, é correto afirmar que a interação mais forte ocorre entre SO3 e MECN. Então vamos procurar esse MECN. Esse MECN está aqui, na alternativa A, está aqui. E a alternativa A está sugerindo que a interação mais forte é essa daqui. Bom, a interação mais forte é aquela de maior valor. Então é essa daqui que é a mais forte, essa NME3. Cancelamos a alternativa A. Alternativa B. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, mais longa é a ligação S dupla O. Então quanto maior a distância S dupla O, como está vendo aqui, na maior distância, você encontra maior energia? Sim. É uma questão de interpretação do gráfico fornecido. Um monte de informação confusa, mas eu só preciso interpretar o gráfico. Mas vamos dar uma olhada no restante das alternativas. A interação SO3 e NH3 é a que faz com que a ligação S dupla O se alongue mais. Então a ligação é mais longa quando tiver o NH3. Bom, quando está o NH3, olha aqui na alternativa C, a distância de 1,44 tem distâncias mais longas. Está dizendo que a ligação se alonga mais, a alternativa incorreta. Letra D. A ligação S dupla O se torna cada vez mais curta com o aumento da energia? A gente já viu que quanto aumenta a energia, a distância fica maior energia, maior distância, alternativa errada também. Agora, na alternativa E, a energia da interação SO3 com a molécula de HCN, vamos procurar a do HCN, está aqui. A alternativa E está falando desse aqui. É do mesmo valor que com a molécula de NH3. Então, também é diferente. Essa daqui está numa energia próxima de 5, essa aqui está numa energia acima de 15. Então, está incorreto também o gabarito desta questão, a alternativa D. Se você acabou de chegar nesse vídeo e gostou dessa resolução, eu vou deixar um card aqui para você poder acessar a primeira questão que a gente resolveu da prova da FUVEST de 2022. Por hoje é só. Eu espero vocês no próximo vídeo. E até mais! Tchau!